Tem a sobra também pra dividir. Aqui é gêmeos, é um pra ela e um pra mim. Já manda um pra lá, o outro pra cá. Olha, pai, você vai falar assim, ó, um mês aqui e um mês lá, hein? É um mês aqui e um mês lá. Nossa senhora. Eles vão fazer dois, que assim é um por cento pra mim. Ai, prepara a bolsa. Rapaz, eu vou fazer vídeo dessas crianças que eu vou ser conhecido como explorador de criança. Eu já sou conhecido como explorador de idoso. Agora eu vou explorar as crianças que vêm por aí. Conselho, agora não é mais o conselho do idoso, agora é o conselho do telar. Todos eles vão falar assim, esse Caio é realmente um explorador. Agora não vai ter mais dúvidas, agora que eu tô perigoso mesmo. Rapaz do céu. Gente, assim, é tão bom porque o idoso e a criança, a gente consegue extrair as coisas mais boas de uma forma natural. Saudável, simples, não precisa de muita coisa, né? É verdade. É mais fácil, eu vejo, sabe? O idoso e a criança. E é bom também, né? Fazer filme com a menininha. Que é a irmãzinha dele, que é uma gracinha, não é? Uma menina... Olha, Natália, cadê a pessoa que tem que ter ouvido? Não, tirou foto. Olha, já é, meu Deus do céu. Tá louca pra ter uma netinha mesmo, hein? Rapaz, ó, se os meus filhos for feio, você não vai ficar falando, não. Você vai falar assim, é lindo. Caramba, é... Eu vou falar assim, é lindo.